Eu sou a Leonanda, sou o Breno, a gente vai dar a minha transdura e a gente fez uma campanha de financiamento coletivo para o nosso bloco de carnaval. A gente está saindo com o bloco pela primeira vez esse ano, é uma festa que está fazendo quatro anos, mas é a primeira vez que a gente está saindo como bloco no carnaval.